Olá amigos e clientes do eShopnet, eu novamente estou aqui, Wagner Duarte, trazendo grandes promoções com os menores preços, isso sempre, porque eShopnet é mania de vender barato. Para você mamãe, para você papai dedicado, está próximo aí da data do dia das crianças, não deixe passar desse branco, o presente do seu filho com o menor preço está garantido aqui no eShopnet. Bom, temos aqui a opção para meninas, tá? Esse aqui é o Laptop Candid, isso, Laptop Candid, se uniu com a Xuxa e lançou o Xuxa Drum, isso, um laptop diferente, tá? Garantido e assistido pelas marcas Candid e Xuxa. Bom, o Laptop Candid, ele conta com 84 atividades, tá? Ele é trilíngue, trabalha na função português, espanhol e inglês e conta ainda com cálculo, jogos e lógica. É um Laptop muito bonito, super divertido para a sua criança interagir. Vamos abrir aqui para me demonstrar melhor o produto, tá gente? Bom, Laptop Xuxa da Drum, como eu disse, ele é trilíngue, trabalha em três regiones, tá? Fora isso aqui, ó, é um design inovador, trabalha com tela, tá? Inclusa, alto-falantes, teclado com letras e numérico, mais os botões de acionamento para as outras funções. Eu não preciso falar muito, eu não preciso ficar me esforçando muito, porque leva duas grandes marcas. A da Xuxa e da Candid. Agora, o que leva o menor preço é eShopnet. Esse produto aqui, esse brinquedo com grande tecnologia, vai para as mãos da sua filha pelo menor preço. Isso eu garanto, Wagner Eduardo, estou aqui disposto a trazer sempre o menor preço para você. Bom, este produto em qualquer lugar, eu gosto de fazer comparação, tá? Este Laptop da Xuxa, você buscando os sites na internet, como em qualquer loja, você vai achar ele acima de R$135,00. Isso, Laptop em qualquer outra loja, R$155,00. Mas um Shopnet sempre trazendo o melhor para você em preço baixo e fazendo a diferença, ele vai fazer para você um preço bem mais em conta. Semana do dia das crianças. Eu estou dando o meu presente a elas, o menor preço, tá? Este Laptop, na Semana das Crianças, eu vou estar fazendo a R$100,00. Isso, Laptop Xuxa Drum, até a Semana do dia das crianças, está saindo a R$100,00. Agora, a nossa promoção é enquanto durar o estoque, tá gente? Corra, venha correndo. Não deixe passar essa data em branco, temos poucas unidades em nosso estoque e você não vai ficar querendo ver aí, seu filho triste, esperando o Laptop do qual sonhou. Se o seu sonho está aqui, o menor preço também. E Shopnet é o lugar de comprar barato, tá gente? Acesse o nosso site desde já, veja este produto e outros com exclusividade. Acesse já www.ishopnet.webnoid.com.br Candide e Xuxa estão no eShopnet.